Saudações e deliciosas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu lúcio, eu sou o Caio Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim rapaz Desta vez, trazendo aqui agora vídeos narrados pra vocês de Mortal Kombat 11 Mas com partidas de altíssimo nível pra gente poder conferir aqui Tipo caras como Ninja Killa, que nós vamos dar início nesse vídeo de hoje Nós vamos trazer outros aqui, se vocês gostarem, é claro, né Sonic Fox, tem de Rewind, tem de muitos outros pro players aí de Mortal Kombat com lutas extremamente fodas Pra gente poder trazer aqui no canal, mas claro, vai depender muito do feedback aí de vocês Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é o maior vídeo do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o nosso site que é o meialua.net Que está aqui embaixo no comentário fixado, onde nós postamos lá notícias sobre games Análises de games também, crítica de filmes e muito mais, beleza? Conheça o site aqui embaixo nos comentários, beleza? Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a conferir essas lutinhas Nós vamos ver hoje, pessoal, Ninja Killa jogando desse Sub-Zero Matador Vocês vão ver o que é Sub-Zero dele, o bicho é brabo pra caramba, entendeu? E eu estou pegando, obviamente, esses gameplays do canal do próprio Ninja Killa Que eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado pra vocês conferirem lá Caso vocês não conheçam o trampo que ele está fazendo aqui no YouTube Vale muito a pena, ele sempre posta lá, cara, partidas de altíssimo nível Então vale demais o necessário de uma conferida depois, beleza? Deixa eu dar uma parada aqui na minha música Vou aumentar um pouquinho aqui, dar um grau no volume Já está até com uma luta mais romendo começada aqui, ó Que eu estava testando aqui a primeira conexão Então vamos lá meus amigos, sem mais delongas Ó, Ninja Killa de Sub-Zero e MK Corvus, é isso mesmo? De Noob? É isso? É isso mesmo, MK Corvus, já começa ali com aquele overhead ali congelando seu oponente Ninja Killa Já passou pra aquele outro lado ali, usou muito bem o Breakaway Combaça ali do Noob acontecendo, acabou utilizando o Breakaway também Saiu muito bem do agarrão, Crushing Blow ali com o gancho Já vai fazer aquele combo otimizado Ninja Killa com Sub-Zero com Crushing Blow no final 440 de dano ali, rapaz Olha só como é que a diferença de vida já está gigantesca pro Ninja Killa Já vai trabalhando ali seu zoningzinho com os machados do Sub-Zero Já trocou de lado ali com o Noob, muito esperto Já vai botando aquela pressãozinha absurda ali Os dois ali se respeitando, esperando ali o que um está fazendo, o que o outro está fazendo Vai pulando ali com seus machadinhos mais uma vez o Ninja Killa Noob trabalhando ali nos seus golpes à distância com o Slide Toma ali uma machadinha no joelho e leva o primeiro round nosso querido Ninja Killa, rapaz Esse MK Corvus ele joga muito também, viu mano? Muito mesmo O Ninja Killa com esse Sub-Zero dele, cara, é muito absurdo também Jesus amado Olha só o trabalho de... Como é que fala? De ir pra frente do que o Ninja Killa faz Com aquele negócio de você apertar o bloqueio e apertar pra frente ao mesmo tempo, entendeu? O bicho praticamente desliza no cenário, vamos dizer assim Olha aí, aquele combate do Sub-Zero ali acontecendo no canto Sendo muito pressionado ali o Noob agora Faz um chutinho ali pra cima, não conseguiu nada Ninja Killa extremamente paciente ali só na defesa Tacou o gelinho ali Ó, já vai fazendo aqueles avanços ali com paciência Mantendo o seu oponente ali no canto Consegue ali uma boa recuperação com o Slide ali no Noob Mas a vantagem de vida pro Ninja Killa tá muito grande nesse momento Vai ali fazendo o seu combinho Utiliza ali o seu gelinho no chão amplificado Pra poder ficar safe com a distância do Noob Consegue pegar muito bem ali o Ninja Killa com o teleporte do Noob Cybert Mas não consegue completar o combo, rapaz A vantagem de vida está absurda ainda pro Ninja Killa Mas a gente sabe que isso tudo pode mudar Por conta de um Fatal Blow Que acabou de acontecer, meus amigos Eita, nóis, mano Ó, o Ninja Killa ele coloca esses filtros aí nos vídeos dele também, ó Por conta do negócio de sangue Que o YouTube não gosta, essas coisas E toma ali, rapaz, uma voadora Na verdade, um pulo, né Com soco O Ninja Killa deu ali Acabou acertando a cara do Noob E levou essa lutinha Que foi bem disputada nesse segundo round, hein, mano Foi bem disputada, ó Mais uma partidinha ali agora Contra o Noob do MK Corvus Já começa ali com o avanço do Sub-Zero Utilizando o gelo amplificado Pra poder ficar safe Saiu muito bem do Slide ali com o Machadinho Tá botando aquela pressão ali Trabalhando no D3, né No baixo X No caso ali o Noob Conseguiu ali uma conversãozinha Mas não fez o combo completo Acabou tomando uma bica ali no peito Com o Crushing Blow do Sub-Zero Ó, vai fazendo aquele agarrãozinho ali Trocando de lado com o Sub-Zero Noob Saibot agora vai querer botar aquela pressão No Ninja Killa Trabalhando muito bem ali Daquela enganada absurda Olha o combaço acontecendo ali, rapaz E o dano que o Noob tá causando aí no Sub-Zero Com esse combo otimizado, hein Excelente agarrão ali agora Mantendo o Sub-Zero no canto O Ninja Killa tá numa situação complicada MK Kovos ali muito esperto Conseguiu ali um excelente gelinho Vai utilizar o Feral Blow Eita, não utilizou Guardou recurso ali Consegue um excelente agarrão Situação tá complicada ali pros dois Consegue um excelente overhead Ele agora com o Machado Sub-Zero E gelo amplificado O Ninja Killa Extremamente paciente Frio com o próprio Sub-Zero Consegue fechar esse primeiro round, mano Ó, já manda ali o seu combinho com gelinho Já colocando o Noob no canto mais uma vez Vai tentando sair do canto O Noob de todo jeito Toma uma bica na cara Trabalhando ali no seu gelinho Ó, muito pacientes Ele agora conseguiu aproveitar a oportunidade O Ninja Killa Converteu um combinho ali Mantendo o Noob no canto mais uma vez Overhead ali agora Não amplificou o golpe novamente Meu Deus, o cara não tá conseguindo Segurar o botão de defesa em pé Nossa Senhora, meu Deus É só overhead atrás de overhead O Ninja Killa tá falando assim Então, enquanto você continuar Tomando o meu overhead Eu vou fazer overhead E toma ele também um Brutality ali Com esse gelinho que enfiou Num lugar muito desconfortável Eu diria Pro nosso querido Noob, tá? Mandou muito bem ali agora o Ninja Killa Aproveitou que o seu oponente Não tava defendendo overhead E fez esse negócio aí o resto da vida Nessa partida Mais uma luteiria contra o MK Corvus Vai se afastando ali agora Trabalhando Deu aquela bica pra frente Ele sabe que ele fica safe Depois dela Aproveitou os dois soquinhos Noob só na defensiva Nesse momento Acaba congelando ele agora Aproveita a oportunidade Usa utiliza muito bem o Breakaway Ó, acabou utilizando o Breakaway ali também O Ninja Killa Depois de uma investida do Noob Vai utilizando as strings ali do personagem Vai botando aquela pressão Mais uma vez o Ninja Killa Deixando o Noob totalmente aquado ali no canto Vai trabalhando ali nos seus D3 Machadinho ali do Ninja Killa em cima Trabalhando no D4 ali também O Ninja Killa Mais machadinhos ali Rapaz, se o Noob não reagir Vai ficar tomando só machadinho No tip damage E foi no desespero Com o teleporte do Noob Foi prontamente punido Pelo Ninja Killa Que leva mais um round Falando que o cara é brabo Parece que é só o tempo do Ninja Killa Fazer o download do cara na cabeça Do jogo dele Nossa senhora Olha lá Conseguiu sair fora Muito bem de macarrão Gancho com o Crushing Blow Muito bem utilizado o Breakaway ali Para não tomar o dano completo Que seria absurdo Do Noob Saibot Trabalhando ali nos D3 Nos D4 Mais um combate do Ninja Killa Otimizado acontecendo ali no canto Com o Crushing Blow ali Com a bica final 482 de dano E acaba levando ali no tip damage Mais um round E mais uma luta Ninja Killa É meu amigo O barato tá louco Essas lutas aqui Ele tá com esse MK Corvus Aqui até o momento Vamos trocar para um outro personagem Aqui pessoal Para a gente poder dar uma variada Até de personagem Quer ver? Eu acho que tem umas outras lutas Muito loucas aqui Com outros personagens Para a gente poder ver Um pouco mais Esse desempenho do Ninja Killa Aí ó Ó Ninja Killa enfrentando Um Xangão aqui ó Vamos ver qual é Já começa daquele jeitão Porque aqui galera Esse vídeo do Ninja Killa Que eu peguei É um vídeo de 50 minutos Então tem luta Pra caramba aqui cara Aí ele faz várias partidas Com uma mesma pessoa E tal E aí ele vai trocando aos poucos Então para a gente poder dar Uma variada até mesmo Nos personagens Que ele tá enfrentando Para a gente poder ver Como ele se comporta Com outros personagens Aí a gente pegou Essa daqui agora Dele contra o Shenzung Para poder fechar Se vocês estiverem curtindo o vídeo A narração E tudo mais Como tá sendo feito aqui A gente traz mais depois Para vocês E sugiram também Se vocês quiserem Trazer de outros Pro players aqui no canal Entendeu? Ó Ninja Killa Já começa com uma boa investida ali Utilizou muito bem o Breakaway Com o gancho em seguida O Shenzung Saiu muito bem do agarrão Ali agora Ninja Killa Com o Crushing Blow Não conseguiu o combo completo ali Mas cavou um pouco mais de dano ali Do que deveria Graças ao Crushing Blow Ninja Killa já utiliza ali O seu combaço Com o Sliding amplificado Saiu muito bem dos projetos Olha esse combo do Ninja Killa Mais uma vez acontecendo E fecha aí Mais um round Para ele Rapaz Cara brabo demais Já vai dando aquelas investidas ali Defendeu muito bem o overhead Do Shenzung Naquele segundo hit Ó muito bem ali O espaçamento Utilizado pelo Shenzung Já se transforma ali No Sub-Zero Vamos ver o que ele consegue fazer Utiliza ali o overhead Defendido o gelinho Pelo nosso querido Ninja Killa Porque ele não amplificou O gelo Cara Já consegue um overhead ali O Ninja Killa Com o combate do Sub-Zero Olha aí o combo otimizado Acontecendo 389 de dano Situação complicadíssima Para o Shenzung Nesse momento Toma ali um slide Com o Crushing Blow também Para poder fechar Mais uma luta Ninja Killa Rapaz É brother Pensa num Sub-Zero Absurdo É esse do Ninja Killa Muito absurdo Vamos lá Mais uma vez ali Xangão já começa Com seus foguinhos E Ninja Killa Com seu machadinho aéreo Consegue ali Uma stringzinha De 3 hits Que o Ninja Killa Soltou a defesa Slidezinho amplificado Tacou aquela bolinha Ali de parar o tempo O Ninja Killa Acabou defendendo Olha ali o projeto Não conseguiu reagir a tempo E toma uma bica No meio da cara Com o Crushing Blow Olha aí Nosso querido Shenzung Chamando o Meet Ali para poder explodir No Ninja Killa Vai fazendo as suas investidas Ali trabalhando O seu Stagger Que é começar o combinho E não terminar O combo completamente Para poder tentar Deixar o cara Na defesa E ele continuar Trabalhando nesses combos Basicamente Vai trabalhando ali Nos Stagger Esperando ali Uma abertura de defesa Do Ninja Killa Consegue muito bem O Flawless Block Ali o Ninja Killa Com golpe aéreo Nossa o Breakaway Ele foi bem No momento exato Quase o Ninja Killa Pega na bica Para frente do Sub-Zero Para poder quebrar Esse Breakaway Vamos dizer Do Shenzung Consegue ele Um excelente agarrão O Ninja Killa Vai chegando para frente Gelinho amplificado No chão Para poder ficar safe Soltou a defesa Ali o Shenzung Ou morreu no Tip Damage Na verdade E acabou levando Mais um round Ninja Killa Olha o agarrãozinho Acontecendo Aí Ninja Killa Bota o Shenzung No seu gelinho Aéreo Transformando o round Aquela cancelada Excelente Flawless Block Do nosso querido Ninja Killa E olha o combo Otimizado Mais uma vez 316 de dano Meu amigo Overhead Que acabou Colidindo Com o golpe Do Shenzung Consegue um belo agarrão Poder sair desse canto Mais uma excelente Reação do Ninja Killa Em cima do projétil Do Shenzung Vai chegando para frente Para trás Consegue cavar um overhead Com o crushing blow Mais uma vez E leva mais uma luta Ninja Killa Mano o bicho é muito brabo Jogando de Sub-Zero E o legal pessoal É que tem várias lutas Do Ninja Killa Com diferentes personagens Ele joga A gente tá ligado Que o main dele É Liu Kang Mas ele joga de Sub-Zero Ele joga outras também Acho que de Kotalcan Se não me engano Tem dele de Johnny Cage Tem um monte cara Então é igual eu falei Se vocês curtirem A gente traz mais Entendeu Ó mandando Aqueles slidesão maroto Ali agora Trabalhando ali No espaçamento Consegui um excelente golpe No low ali Um combo no low Na verdade Shinsung trabalhando No seu D4 Consegue uma excelente Conversão ali agora Fez o combo completo Ali poder ficar safe Caiu no gelinho Do Ninja Killa Agora no canto Situação complicadíssima E olha o combo otimizado Acontecendo hein Nossa senhora 474 de dano Gastou seu crushing blow Ali agora Deu um chute Na canela Do Shinsung E fechou mais um round Ninja Killa Brabíssimo Com esse Sub-Zero Ó já vai mandando Seus foguinhos ali Machadinhos do Ninja Killa Dá aquela investida Com a bica ali Do Karate Kid Nosso querido Shinsung Machadinhos ali No joelho Consegue um gelinho Amplificado ali Depois do seu golpe aéreo Ninja Killa Trabalhando muito bem ali Só se aproximando Botando aquela pressão Shinsung Acaba sendo interrompido Com uma bica no peito ali Utiliza muito bem O seu breakaway E acaba levando Um overhead E lá vem com o Bass Eu acho que vai fechar Eita passou de lado Eu acho que ele deu Deu um erro de input Ali mano E ficou no cantão ali Tomou um dois Vários soquinhos Com brutality Não Porque veio o crushing blow Ninja Killa Leva mais uma partida Meus amigos E com isso A gente vai ficando por aqui Para o vídeo não ficar muito longo Espero que vocês tenham curtido Aí pessoal Essas partidas do Ninja Killa Narradas aqui Do Mortal Kombat 11 A gente tem feito isso Com o Street Fighter E algumas pessoas Até comentaram Sobre partidas do Mortal Kombat 11 Espero que vocês tenham curtido Aí de pro players Da gente narrando aqui Deixem aqui embaixo Nos comentários Obviamente Se vocês querem Que a gente traga mais também Beleza pessoal Eu vou ficando por aqui Um beijo Para todo mundo aí Até mais E fuemos Meus amigos